Rita, eu tenho uma dúvida minha como jornalista, eu vi que você engajou muito em questão ambiental e eu sou uma grande ativista dessa área. Como você se apaixonou por esse tipo de política? Olha, já estamos valendo? Sim. A questão do meio ambiente é importantíssima, é necessária, nós temos que fazer a nossa lição de casa, todos devem colaborar, porque se ninguém colaborar, como é que fica? O nosso país, nós estamos vivendo aí, o mundo todo, sofrendo pelos maus tratos ao meio ambiente. Nós entendemos, aliás, eu iniciei, inclusive, a minha carreira política, que eu comecei no PV, no Partido Verde, já há muito tempo atrás, e o Partido Verde, a gente ficou assim, trabalhando muito a questão do meio ambiente. Eu nem sei como é que o partido já vê essa história, eu acho que, mas para mim foi muito importante, nós fazíamos muitas reuniões com pessoas apaixonadas pela questão do meio ambiente, apresentamos projetos de lei para que houvesse uma contribuição da iniciativa privada, da população, também na questão do meio ambiente, para colaborar. Então, é muito importante, porque se ninguém fizer nada, o mundo acaba antes, não tem como. Então, todo mundo tem que colaborar na questão. Inclusive, o projeto de lei que eu apresentei, era para que as empresas produtoras... Não está funcionando? Não, pode ir. As empresas produtoras de garrafas PET e plásticos em geral, que elas abrissem e mantivessem espaços para buscar esses materiais para fazer as reciclagens. Então, é importante que quem ganha muito dinheiro na questão de refrigerantes e tudo mais, com as garrafas PET, nada mais do que conveniente que eles também criem e mantenham esses espaços para buscar esses plásticos, que muitas vezes vão ficar nos rios, nos bueiros, então, esses espaços para reciclagem. Então, é muito importante. Tem muitas outras coisas que a gente fez também, o selo azul, que era a questão também da questão dos PETs. Então, tem uma série de ações importantes que a gente entende que se todo mundo colaborar, o país vai ser melhor. Tchau. Tchau.